O vereador Cleibe Moraes do MDB ofendeu profissionais da imprensa e ameaçou um jornalista na Câmara Municipal de Goiânia. Você confere os detalhes dessa reportagem de Lucas Barbosa. Durante a sessão plenária dessa quarta-feira, o vereador Cleibe Moraes do partido MDB usou seu tempo de fala para ameaçar e ofender o jornalista José Bonfim, da rádio CBN Goiânia. No vídeo, é possível ver quando o vereador faz inúmeras declarações, até mesmo homofóbicas. Vem para cima de mim que vai voltar do mesmo jeito, vai voltar com o rabinho entre as pernas. E repito, não me importa se é hétero ou gay, não me importa se é bicha ou se é homem. Mas se vem para cá para fazer algazarra, para fazer furdulço, vai voltar do mesmo jeito para fora daqui. Não sou dono dessa casa não, mas se eu fosse dono, algumas pessoas da imprensa não entrariam aqui. Aqui não é lugar de bandido, aqui não é lugar de malfeitor, aqui não é lugar de pessoas que querem se promover subindo nas costas dos outros. O vereador não detalhou o que teria acontecido e o que motivou as ameaças. Após essas afirmações, as agressões verbais continuaram. Neste vídeo gravado pela TV Brasil Central, é possível ver quando o vereador aponta o dedo para o rosto do jornalista ao fazer novas ofensas. Em plenário, durante a sessão ordinária da manhã desta quinta-feira, o vereador se pronunciou novamente. Usou o tempo de fala para reafirmar o que disse na sessão de ontem e ponderou ao dizer que não citou nomes e direcionou um pedido de desculpas a alguns jornalistas. Eu quero deixar registrada aqui uma nota. A minha querida imprensa, eu sou a favor da imprensa, livre, honesta, verdadeira, séria, de credibilidade. A imprensa que passa a informação correta. Essa imprensa eu sou totalmente favorável. Eu sou contra a imprensa desonesta, corrupta e que espalha fake news. Se algum jornalista que porventura seja sério, honesto, que propague a verdade e não fake news, se sentiu ofendido, prejudicado, a esses eu peço desculpa. O teor do pronunciamento e a conduta do vereador que se dirigiu ao repórter da rádio CBN Goiânia vão ser apurados no Conselho de Ética aqui da Câmara nos próximos dias. E isso se dará por meio de um procedimento disciplinar. O presidente da Câmara se solidarizou ao jornalista e disse ainda que a casa é defensora da liberdade de imprensa e do jornalismo profissional. A mesa diretora, a Câmara Municipal, jamais compactuará com ataques feitos à imprensa. E dizer também que no Estado Democrático de Direito a livre liberdade de imprensa sempre será respeitada nessa casa. É profundamente lamentável você agredir um jornalista. Você pode até não concordar com a opinião dele, do que ele disse ao seu respeito. Agora intimidade, dizer que vai bater, que vai agarrar pela goela e chamar jornalistas, xingar. Isso foi profundamente lamentável. Então, como faço parte da mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia, quero pedir não só ao jornalista Bonfim, mas como também a todos os jornalistas que cobrem a Câmara Municipal de Goiânia, desculpas por este lamentável fato. O sindicato dos jornalistas de Goiás também repudiou as ameaças feitas pelo vereador e disse, abre aspas, uma pessoa em posição pública deve saber aceitar críticas e respondê-las de forma democrática ou acionar a justiça, caso se sinta pessoalmente ofendido. Fecha aspas. Que coisa vergonhosa, hein, vereador Cleib? O senhor está sendo incapaz de honrar a sua função de vereador, representante do povo. Olha, nossa solidariedade é o Bonfim. Cleib, vai trabalhar, rapaz.